É bomba e é babado. Larissa Manoela afirma que não tem contato mais com a família de sangue. Ela voltou a falar com os pais ou não? Parece que não. Larissa Manoela deu entrevista para a revista Glamour e afirmou que hoje a sua família são as pessoas que ela escolheu para estar do seu lado. Hoje tenho a família que escolhi, que são os meus amigos, que são as pessoas próximas. A gente costuma falar muito sobre essa questão da família, que é sangue, né? E de fato, a gente pertence a esse universo porque Deus mandou. A atriz conta que não tem contato com a família de sangue, mas atualmente eu tenho zero contato com a família de sangue e acho que muito porque de tudo que aconteceu e da forma como aconteceu. Mas não foi por falta de busca ou tentar ouvir essas pessoas, mas simplesmente porque a ruptura foi grande. Ela também falou da importância do noivo, André Luiz Frambá, na decisão de se desvincular dos pais, Silvana Tasques e Gilberto Elias Santos, que gerenciavam a sua carreira. Sobre a entrevista do Fantástico, em que revelou os problemas enfrentados com os pais, a atriz contou que pediam uma posição para ela, abre aspas. Eu era cobrada sobre uma posição, as pessoas queriam que eu falasse. E ao mesmo tempo pensei, isso ficará insustentável e eu vou me afogar. Preciso dar a minha mensagem, fecha aspas. Relatou ela. Porque é importante a gente destacar que quem começou essa história de tentar expor uma coisa ou outra na mídia foram os pais, entrevista ao SBT, em uma carta enviada ao SBT. Lá começou, o que até então era uma briga de família, foi jogado lá. A Larissa não gostou e foi até o Fantástico falar. A gente sabe que a SBT tem uma audiência e o Fantástico em si e a TV Globo tem outra. Então isso tudo teve uma repercussão grande. Eu vou começar com o Leão e depois a gente vai para ele, mas Leão, qual a sua opinião a respeito disso? Na sua opinião, é legal de fato a Larissa Manoela não voltar a falar com seus pais? Olha, engraçado que hoje no programa a Claudete Troiano me perguntou se ao vivo e a Larissa Manoela não voltou a falar com os pais? E eu falei, olha, não, porque se tivesse voltado a imprensa toda seria um escândalo, né? Todo mundo estaria essa nota, não, não voltou não. Mas eu falei assim, né? E aí, quando eu saí do ar, eu vi essa notícia de ela dizendo que não voltou mesmo e tal, né? E eu acho pertinente, porque o que os pais fizeram não foi atitude... Eu sei que é terrível que as pessoas dizem, ah, mas é o pai, é a mãe, a gente tem essa romantização de pais e mães, né? Mas eu acho que o que esse pai e essa mãe fizeram com ela, não é coisa de pai e mãe. É coisa de empresário, empresário safado. Então eu acho que ela... Você imagina o choque dessa menina com tudo isso que aconteceu na vida dela. Então eu acho que ela está certíssima. Ainda bem que ela foi percebendo aos poucos e as pessoas foram alertando. Ela não fala aí na matéria, mas eu lembro que ela falou que quem alertou mesmo para valer era o contador. Era o contador que ela trabalhava, que o cara falou, olha, você está sendo roubada. É assim, 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 explicou tudo para ela e ela começou a abrir os olhos e foi percebendo e foi descobrindo, né? Então é evidente que a gente torce para que um dia se entendam e tal, mas eu acho difícil. Acho difícil porque é uma coisa muito cruel o que fizeram com ela. É uma apunhalada, mas aquelas apunhaladas fortes, porque é o pai e a mãe dentro da apunhalada, né? Então, para quem romantiza, pense do outro jeito. Quer dizer, o seu pai e a sua mãe te apunhalando, você consegue perdoar? Difícil. Verdade. O que você acha? Está refletindo, Dieguinho? O Dieguinho parou uns 10 segundos assim falando, vou mandar a mensagem para o meu irmão. É agora. Ah, eu vou ver que ele trabalha com o irmão. Ele trabalha com o irmão, Leãozinho. Ele está assim, ó, vou mandar a mensagem agora. Vou ver agora. Ainda mais que minha irmã é mais bonita do que eu, ficou com medo, né? Estou brincando. Que isso, que isso. O irmão do Dieguinho é lindo, Leão. O irmão dele é lindo? É lindo, depois você confere. Acho que o Leão nunca viu. Nunca me mostrou. Ele quer você só para ele. Ele não é bom. Agora é sério. Eu acho essa situação... O que você achou? Eu acho que a Larissa está coberta de razão. Sempre que a gente fala do caso dela aqui, algumas pessoas ficam magoadas, falando, mas é pai, mas é mãe. Mas não dá para você justificar violência. E violência, gente, que eu digo, não é dar um tapa na cara. Violência emocional é uma violência também. Machuca tanto quanto um tapa, dependendo do que a pessoa fala para você. Não tem como você justificar esse tipo de coisa com esse argumento do, mas é família, é sangue, a gente tem que passar por cima dessas coisas. Não tem. Você não é obrigado a passar por cima de feridas muito graves apenas porque é o seu pai, é a sua mãe, é o seu irmão, seu tio, seu primo. Enfim, não interessa. Porque só você sabe a dor que você sentiu. E a Larissa trabalha, gente, desde que ela é criança, ela nunca teve outra profissão e nem teve outra possibilidade de realização através de trabalho. Ela já tem agora 20 e poucos anos, mas vamos pensar aí. E se ela, em algum momento da vida, falou, cara, eu não quero fazer isso. Não teve essa opção. Ela começou quando criança. Entende? Numa realização de um sonho que talvez fosse dos pais, numa projeção. Estou aqui imaginando, tá, gente? Mas acho muito difícil uma criança de 4 anos falar eu quero fazer isso e ficar fazendo isso o resto da vida sem em nenhum momento falar caramba, acho que eu não quero mais. Acho que hoje eu só quero brincar com a minha amiga Duda no play. E não pode porque você tem que ter uma sessão de flores porque você tem um desfile, você tem isso, você tem aquilo. Enfim. E esse dinheiro é fruto do trabalho dela porque é a imagem dela. Não são os pais que estão ali. Ninguém nem sabia quem eram os pais da Larissa Emanuela. Então, julgar... Ai, mas não vai perder... Eu acho que ela está certíssima. Vai ficar 2, 3 aninhos no umbral, minha amiga Larissa? Vai. Vai porque a gente sabe que raiva, entendeu? A gente acaba pagando em outros lugares, pra quem acredita. Mas se não se sente nessa obrigação, então viva a sua vida. Entende? Vai viver. Ela não é obrigada a manter esses laços só porque é família não, gente. Isso é muito feio. Isso faz muito mal. Tomara que ela não fique com esse rancor. Que ela, de fato, deixe isso pra lá. Vai viver a vida dela. Ela já tem outra família que ela escolheu. E que bom. Porque essa família dela, biológica, realmente é muito complicada. Não tem como justificar. Não tem como just Pronunciation. Não tem como justificar. Não tem como justificar. Não tem como justificar. E aí, bom. É que assim, é a coisaлерia.